lendas urbanas com mãe não se cavar com essas coisas não que eu tô toda arrupiada um povo que é assim até teu dedo doeu nos meus braços quem deu os pais que eu to derudo o que foi que aconteceu? minha gente, tá aí hoje tu tá falando em lendas? mãe, eu não disse minha gente minha gente, eu passei uma situação nessa lenda que você nem imagina o povo quer saber minha gente, mãe passou por uma situação é um terror na vida dessa coitada ela hoje tem 63 anos por isso que ela é toda baquiada se você olhar pra ela eu tô baquiada quem foi que me baquiou, rapariga? foi tu, não foi? mulher, mãe sabe o que é baquiada? baquiada é toda sambada velha toda cheia de pelanca, toda mordida eu não sei o que é baquiada bicho, que é velha na sua cara se concentra me chamando de baquiada pela luz do dia é fuleiragem escuta, Guilherme não quer saber não diz, conta o que? e aí, minha gente a primeira história fala uma coisa séria você não disse que nem não porque naquela hora que tu descou meus cabelos até meus chibis falam piadas, viu? ela tá toda baquiada como vocês podem ver foi nessa época, né mãe? eu tô baquiada o tal de agrésio a creche ela vai contar uma história de terror pra vocês eu não baquiou não, mulher não, mas vai a história eu acho que eu ia deixar a grésia girando o bisouro me baquiada eu perdi as minhas pernas do rato, mas ele não me empregava minha gente a história de hoje é sobre um obesome que manhinha diz ter visto eu disse que era mentira mas ela tá dizendo que é a maior das vetadas conta, mãe o que eu disse foi que o Tideiro conta a história do início como foi o Tideiro tava mãe quem nessa história? tava eu e Toninha quem é Toninha? minha prima de João Pessoa a mulher de Louro conta, mãe minha prima minha prima que eu amo tava eu e ela quem era as outras? e a outra era esse rapadeira de mandioca não era rapaz, é a mandioca era oito oito, nove e dez com oito, unha, dez aí nós fomos pô, fecha escondida o quê? shhh papai não deixava eu dava aquela loucinei pichado, seu otário que conversa é essa? era e vovô, mãe escuta, deixa eu dizer lá em casa tem uma ladeira e neném, mãe? eu tô falando de coisa dar lembra, neném depois pôr pra tela no meio aquela coisa tá bom com o rio não com a carne dela ué, deixa eu dizer tu vai pra neném porque tu é ser vergonha deixa o neném, pai tá bom deixa eu dizer ela era tem a criança ela era muito apaixonada ela vestiu o ciúme de nós que eu falo ninha pro lado dela bicho é ciumenta dos infernos ela não podia nem olhar pra ela eu digo menina, se eu gostasse do bisomba eu tava na outra encarnação ela diz do bisomba eu digo é nada tu não sabe nada que eu ainda vai te passar se eu não vá pra tu já ser pariu aí nós peguemos ai como faz essa festa, mãe? ai houve uma festa ai comadrinho dela disse ei comadrinho que eu era madrinha da filha dela sim, mata, é mim ei comadrinho daqui vai ter uma festa da pesada que tu vai fazer pra enrolar te mariano eu digo é fácil eu não enrolo com pano não, eu enrolo com a língua ai eu disse ei papai minha filha tá acabando de morrer e o que foi? eu digo uma febrinha escuta eu combina com a mãe dela? pode dizer o que você quiser dizer eu digo você que ela tá morrendo com febre? pode eu digo ela diz que ela tá se tremendo todinha com calafir de febre alta e toda se tremendo e vomitando e se cagando e tu não vai lá olhar pra bichinha ela foi pra uma festa eu digo tô indo agora eu vou ai tu vai desse jeito eu digo não preste de roupa trocar minha roupa já tá escondida olha aí a lenda santa aí eu a Grécia disse ei vocês vão pra onde? ele trabalha lá também nós fomos bestas nós vamos lá pra Lagoa pra Lajeiro Grande pois eu vou também eu digo e que a Grécia era o que virava lobisomo a Grécia era o que virava lobisomo ele lia um livro desde a mãe ele acaba de virar lobisomo aí eu digo nós fomos comer nós vamos levar cintura chega lá sem passar nós não vamos a gente passa não nós desse não podemos comer tudo não de mulher não vamos confiar não que o lobisomo come e enche a barriga de cara no lobisomo não é coisa assim não tá vendo que é ele vira lobisomo ele vira lobisomo mas o bucho dele é grande vai contem aí ele foi mas mãe e foi as meninas aí nós fomos quando nós chegamos lá não teve festa eram as doze horas e o lobisomo só viram doze horas em ponto eu digo minha gente não vamos agora nós vamos deixar as doze passar não minha deixa tu ser besta não não é história da história de doze não nós vamos é logo eram as doze já ia dar doze eu digo eita você se infelirar lobisomo mas começa a esfolerar tudo bem ô meu Deus viu com as pernas dessa grossura eu tava preocupado mais com ele né porque a bicha tinha os pés planos grossos e a minha dessa grossura aí desse lado tinha unha de gato unha de gato é um mato raso de você todinha e era corredor tinha uma seca aqui e aqui bem estreitinho e no pé da seca tinha as unhas de gato já você ficou sanguentado aí a Glece atrasa que eu olhei pra trás e disse a Glece foi virada um bisom mas minha eu disse cala porque não dei não não disse as outras não porque as outras vai deixar nós Toninha toda grana fina com a sandália de salto alto bem fininha e eu com outra eu disse meu Deus se eu tirar essa sonela a soninha vai pegar vai ver nós tirando vai correr Toninha cala a boca rapariga vamos ficar caladinhas vamos ficar caladinhas nós se tremendo olha se tremendo se tremendo e não fará ver e aí oi o que é o que é o que é o que tu tá fazendo não tava aqui eu disse eito Toninha tava virando aí ele fez assim com a camisa ó abriu a camisa porque o povo disse que virava o bisom tem que tirar a camisa tem que tirar a camisa e rezar um creme deus palhaço avesso ai eu disse eita meu padre não sei seita Toninha ele tava rezando agora ele tá tirando a camisa quando eu disse assim eu não aguentei contou ele vamos correr porque ele vai comer nós duas eu disse eita meu padre aí eu corri mas Toninha e as outras ficou atrás a gente falou não pequena quando nós passava das meninas nós corra nós corra aí nós vamos nem dizer a elas porque se nós disser a elas elas derrubam nós elas derrubam nós passam por cima de nós aí a senhora Toninha já saiu logo do pé ficou na pele pá 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 na pele Toninha chegou em casa com a perna toda ensanguentada toda ensanguentada de calo e os e a minha o que você viu da minha ficou e as meninas rasgando nós chegamos tudo saventadas e era no bisome mesmo o pobre tava todo cabelo ele vira não mulher só um rio de ação eu disse que tinha que ia mijar diz ele que ia mijar mas todo mundo sabia que ele virava no bisome ele comou de manhã ele não comia nós não ele comia nós ele só mijou e manhã foi dizer que o homem tava todo cabelo mas pra que foi que ele foi mijar dentro do martelo e mãe queria que ele mijasse no meio de vocês mulher isso era a meia noite a luta claro que nem um dia mas eu não ia olhar pra todos e a minha chegou lá na casa de vovô e aí aí escuta não, não foi pra cá de vovô não eu soubei de vovô não eu fui pra sentir ela da menina que ela não ia morrer eu tava passando da menina lá eu disse que não voltava a menina mas depois dessa carreira que mãe da manhã foi pra baixar onde? aí a primeira que a gente vai encontrar era tipeiro porque iam duas filhas de tipeiro e ela vinha tudo em Nildete Vonete Zilda não era Zilda não Vonete Zilda aí nós olhei a minha gente espera ver quando ele deixar assim foi me dizer eu vou comer vocês ai, 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 ai ai, ai aí assiando na ladeira tinha um cara de pé de redor sabe o que é pé de redor? ceixo ceixo mesmo, mulher quando nós tínhamos aquelas pedras da rabuna no sol nós chegamos em casa só faltou nós chegamos sem a roda porque saiu tudo velar sem calcinha sem nada o que roda? a roda do fúrico velho foi na ladeira aquelas pedras ai e ela disse o que foi minha gente minha vida disse o que foi ai, meu Deus coitada olhava pra trás pensando que o lubizão ia pegar eu aí eu disse o lubizoma o lubizoma eu disse sim ai, meu Deus do céu o lubizoma era ele ele pensava ele pensava que viu o lubizoma ele pensava que o lubizoma vinha atrás dele e o lubizoma que nós tava pensando era ele e ele pensava que era o lubizoma que vinha atrás de nós e pegava ele também tem mãe correndo na frente e lá atrás eu correndo na frente mas toinha e as minhas sem saber de nada gritando pra nós dizer o que era e nós não dizia e a Grécia até saber o que era também nós dizia quando diz a Grécia é um lubizoma é um lubizoma eu sou eu digo que a Grécia é um lubizoma aonde? eu digo aí, aí, ó aí, a Grécia pegou chegou ai, nós chegamos Tipeiro já vinha com espingarda na mão olha, Tipeiro saiu do porta-fora do viamento com espingarda deixou o tamanho na mão com um bobo cheio de bala pra matar o bicho que vinha o lubizoma, né? aí, quando eu cheguei ai, Tipeiro, me ajuda me ajuda, Tipeirinha eu digo, a Grécia, Tipeiro a Grécia virou lubizoma a Grécia virou lubizoma mexeu com você eu digo, vem aí, Tipeiro não passa daí, não não passa daí, não você vai morrer o que foi, Tipeiro? o que foi? eu digo aí, Tipeiro pra que foi tu foi com as minhas tu vai virar teu lubizoma dos infernos não é que vai falar atrás das meninas que ela cê vergonha pra que tu vai virar lubizoma no inferno? eu, Tipeiro que eu tô virando lubizoma porque eu falei, deixa mundo eu fiquei com desgordo a Grécia mais mundo pra que tu fez comigo eu digo foi eu, Tipeiro que diz tu não chegou gritando dizendo que o lubizoma tá todo rasgado aí eu digo ó, Tipeiro tu se lembra que o povo disseram que tu virar lubizoma mas Runa quer dizer que tu fez isso comigo não, eu gostava tanto de tudo eu digo, mas agora eu digo, não, não nós estamos brigados corta aqui eu fui, cortei aí eu ia pra festa sabe lá e pronto nós se intriguemos quando ele não faltou a paciência ele chegou ei mundo vai ter uma festa lá em casa eu quero que você vá que você fez muita falta eu disse, tá bom eu vou nós se falemos mas o negócio foi que mesmo a Grécia virava medo viu ele virava ó a Grécia onde você estiver é que ele morreu ele morreu ele morreu e nós estamos contando a história de quem já do morto se a gente pegar eu vi doido hum hum hum